E aí Recebeu a bola Chutou pra longe pra arrumar a casa Jean Jogou na frente pra ver o que dá A defesa tava toda fechada ali Parecia a muralha da China que eu nunca conheci Meteu a bola ali na ponta A equipe ganha o lateral Jean Opa, que beleza Jogou a bola lá pra frente Jogou a bola lá pra frente pra cá Obrigado.